4, 3, 2, 1 Começando o ataque Escolte o ataque A traga está sentindo Me abenço o ataque Fique em trás da barreira Entendido Recomendo que se desloquem para a sua barreira A barreira é importante A barreira é importante A barreira é importante A barreira é importante É uma barreira Na casa Ah, super Sem querer O que é que está com você? O que é isso? 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 O que é isso?